Nossa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV Assembleia. Olá, boa noite. Está no programa Questão de Ordem. Cumprimento você que nos acompanha aqui nesta quarta-feira. A gente realizou o primeiro programa ontem, na terça, o primeiro programa da semana. Porque o Questão de Ordem é de terça a sexta. Aqui na TV, nos nossos horários, você já conhece tão bem, no ar, o programa Questão de Ordem. Desde 2006, há 15 anos, é o programa que tem a mesma idade da TV Assembleia. Foi o primeiro programa a entrar no ar depois da transmissão das sessões. Aqui o nosso Questão de Ordem, sempre comigo aqui, com a nossa pauta variada de entrevista. Eu quero até chamar a atenção a você que nos acompanha aqui na TV e nos ouve na FM Assembleia, porque dia terça a sexta você também pode ouvir o programa na FM 96,7 às 10 da noite, com sonorização do meu amigo grande Ronaldo César. Eu quero chamar a atenção que agora, dia 26 agora de novembro, o programa Questão de Ordem vai estar aniversariando e completando 3 mil programas, entrevistas, no ar. Desde 2006, sempre neste horário aqui, começou só na TV e já há alguns anos na TV e também na FM Assembleia, nesta parceria dos dois grandes veículos, a rádio e a televisão. Então, dia 26 de novembro, 3 mil entrevistas, um programa especial aqui, celebrando o Questão de Ordem, produção da Elenir Medeiros, de terça a sexta, porque às segundas tem um plenário esportivo comigo, uma mesa redonda muito legal. Eu convido você a ver o programa, o programa está repercutindo, muito bom. O Paulo Cernorões, o Fernando Graziani, espetacular, o Carlos Silva, produção do Roberto Lessa, plenário esportivo, esporte, futebol, Fórmula 1, e participação do professor Olavo Colares, do Ítalo Nunes, nosso repórter, e o Brasileirão, Série A, com as campanhas de Ceará e Fortaleza. Toda segunda o plenário esportivo na TV e também na FM Assembleia, às nove da noite, porque a segunda você tem o plenário, a terça a sexta, o Questão de Ordem. Isto posto, eu estou aqui recebendo hoje do programa, gosto muito quando ele vem aqui, porque desde que ele era deputado, ele foi vereador, grande vereador de Fortaleza, depois deputado estadual, com destacada participação, sempre ocupando brilhantemente a tribuna, foi deputado federal. E desde essa época que ele sempre trazia boas notícias, bons debates ao programa. Ele é o secretário do meio ambiente do Estado, toda vez que ele vem aqui ao programa, ele sempre traz boas notícias. E como eu disse a ele já, e aos nossos telespectadores e ouvintes, eu sou um jornalista de uma escola, lá do curso de comunicação da UFC, que gosta das good news, eu gosto das boas notícias. Eu acho que as boas notícias são importantes. E ele sempre traz boas notícias. Estou recebendo aqui o secretário do meio ambiente do Estado, o Arthur Bruno, e ele vem trazer uma boa notícia. A última vez que ele veio aqui, a gente falou de um livro bonito que foi lançado sobre o cocó, a poligonal do cocó, o cocó que passou a ser definitivamente conservado, mapeado pelo Estado. Isso é uma conquista de mais de 30 anos. O Bruno, a gente fez esse programa aqui, me lembro bem. Hoje, ele vai falar sobre o projeto de zoneamento ecológico da zona costeira do Estado do Ceará. O que é isso? Ele vai explicar. Desde 2019, que esse projeto está em debate. Já passou pela etapa de apresentação da proposta, planejamento, diagnóstico. E agora, o governo, o governador Camilo, vai enviar aqui para a Assembleia, Legislativo, para debate com os deputados, aprovação, até o final deste mês, agora, de novembro, o zonamento ecológico da zona costeira. A gente vai falar sobre esse assunto e vamos aproveitar também a presença do Bruno para falar sobre a delegação do Ceará, que está lá em Glasgow, na Escócia, porque até o dia 12 está acontecendo a COP26, que é essa Conferência Mundial do Meio Ambiente. O governador Camilo já esteve lá, vice-governadora Isolda, e tem uma equipe do Estado representando o Estado do Ceará nesses debates que acontecem lá em Glasgow, na Escócia, no Reino Unido, a COP26. Eu vou aproveitar a presença do Arthur Bruno para a gente falar também deste assunto. A partir de agora, no Questão de Ordem, eu recebo o secretário do Meio Ambiente, ele é professor, eu acho muito que enfatizar isso, Arthur Bruno, e um professor brilhante, viu, que eu já assisti a aula do Arthur Bruno, é um negócio realmente espetacular. Secretário, boa noite, prazer mais uma vez recebê-lo. Boa noite, Renato, prazer muito grande estar contigo e os amigos aqui da TV Assembleia. E, como sempre, trazendo boas notícias. Graças a Deus. É, sempre bom. Aliás, o governador Camilo tem ótimos secretários. E sempre que eu trago a Pacal Baíba, né, essa mulher maravilhosa, teve, semana passada, a gente fez um bom debate aqui sobre a tomada econômica, a questão do ICMS, foi muito esclarecedora, inclusive, a participação dela, muito inteligente, muito preparada. O governador Camilo tem uma grande equipe. Uma grande equipe. Grande equipe de secretários. Ele soube escolher a dedo, né, para a ver, eles são governadores. Bom, secretário Bruno, zoneamento ecológico da zona costeira. Coisa boa, hein? Me fale, como é que é isso aí? O que é que significa zoneamento, que isso vem desde 2006, 2007? Como é que é esse processo? E o que é zoneamento ecológico da zona costeira, que é a zona de praia, né? Muito bem, Renato. O estado do Ceará, ele tem 23 municípios na zona costeira. É isso. É. Nós temos 627 quilômetros de litoral. É um dos maiores litorais do Brasil. Há 20 municípios que têm praia e três municípios que não têm costa, mas estão muito influenciados pelo litoral. É o caso de Eusébio, Pindoretama e Chaval, lá no extremo oeste. Então, o litoral cearense tem 23 municípios nesse aspecto. Muito bem. E o... Chaval é lá na ponta. Lá na ponta, no extremo oeste, já na fronteira com o Piauí. Bom, então, há muito tempo nós temos problemas no litoral cearense. Problemas de toda a ordem, não é? Um dos mais importantes é que nós precisamos preservar aquelas áreas que são consideradas APP, área de preservação permanente. Seriam as dunas, as falésias, os mangues, os estuários dos rios, essa vegetação ciliar, essa vegetação que fica bem próxima ao rio. Então, isso precisa ser preservado. Está na lei, está na Constituição. E o Estado do Ceará precisa, de forma definitiva, preservar essas áreas. Ao mesmo tempo, nós precisamos definir melhor quais são aquelas áreas onde os empreendedores, os investidores necessitam fazer os seus investimentos, o que é muito importante. O Ceará precisa de emprego, renda. O Ceará é muito bonito. Desenvolver o turismo. É o turismo. Nós temos a pesca. Nós temos uma série de atividades que acontecem no litoral. E, muitas vezes, o empreendedor começa ali a construir, a fazer o empreendimento. Aí ele tem que parar porque vai ser fiscalizado. Ali não era uma área permitida. Esse problema sempre existiu. Então, nós fizemos agora um processo de dois anos de debate, como você colocou muito bem. Nós estivemos em vários municípios cearenses. Primeiro, planejando esse projeto. Depois, um diagnóstico. Depois, um prognóstico. Qual é o litoral que nós queremos? E, agora, nós estamos finalizando essa última etapa, que é a consolidação de tudo isso. Então, nós estamos, nesse momento, definindo uma política de gerenciamento costeiro para o Estado do Ceará. O governador Camilo deverá, até o final de novembro, enviar um projeto de lei à Assembleia, da lei da Política Estadual de Gerenciamento Costeiro. Nessa lei, vai vir um documento, que é o zoneamento. Vamos dizer, essa área aqui tem que ser preservada. Essa área pode ter empreendimento de tal tipo. Essa aqui pode ser utilizada com restrições. Que é uma área frágil. Então, vai vir esse documento. E vai vir, Renato, um mapeamento. Nós fizemos um mapeamento com uma escala de 1 para 10 mil, que é considerada uma escala grande de detalhes. Então, hoje, nós temos o litoral estudado bem de forma detalhada. E isso vai ser fundamental para preservar aquelas áreas que precisam ser preservadas e para dar segurança jurídica aos empreendedores. Eles vão ter uma plataforma, que nós já estamos organizando, até o final do ano, vai estar no nosso site. Ele vai entrar e vai ver o litoral excelente. Ele vai clicar aqui e vai aparecer lá. Essa é uma duna móvel. Essa é uma duna vegetada. Aqui é mangue, então não pode ter empreendimento. Aqui é uma superfície de deflação. É uma área que pode ter empreendimento. Então, isso vai ser uma facilitação muito grande para os empreendedores, para as consultorias e, ao mesmo tempo, também essa garantia de preservar aquilo que precisa ser preservado. Inclusive, nós vamos ter, desses documentos, algo inédito no Ceará, que é uma cartografia social. Nós vamos identificar no litoral cearense as 294 comunidades tradicionais que existem. Eles se autodeclaram tradicionais. Então, eles vão estar lá mapeados. Então, todo mundo vai saber onde é que tem uma comunidade quilombola, uma aldeia indígena. Tudo isso vai estar, aldeia de pescador. Tudo isso vai estar devidamente campeão. A Jericoacara tem um documentário aqui da TV Assembleia, muito bem feito, aqui pelo núcleo dirigido pela Ângela. E eles identificaram, vou usar uma terminologia lá, os arborígenes lá de Jijocas de Jericoacara. Deve ser os tremembezes que tem naquela região. Inclusive, uns tem até um aspecto. É verdade. Eles, quando chegou-se lá, os primeiros, as pessoas se desbravaram, um negócio inóspito. Tinha uma aldeiazinha em Jericoacara. Hoje é a Jijoca da Jericoacara. Aquela região ali, nós temos as comunidades originárias, como eles preferem ser chamadas, chamar indígena, índio. O europeu chamou assim, errado, porque ninguém está na Índia. Mas, enfim, eles também não se incomodam. Mas eles preferem ser chamados de comunidades originárias. Nós temos ali os tremembezes, nós temos os anassés, aqui mais próximo. Nós temos os tapebas, aqui em Calcaia. Nós temos os pitacanidé-pitaguari, ali em Aquiraz. Então, nós temos várias comunidades indígenas, como nós temos quilombolas. Isso é muito importante, é muito rico para a nossa cultura. E outra coisa, Renato, hoje o turista, ele quer ver natureza, ele quer ver flora e quer ver fauna. Resort é muito parecido, em qualquer lugar do mundo. Então, o turista, ele não está vindo aqui para o Ceará, para as nossas praias, por causa do lindo resort. Não. Claro que isso ajuda, mas ele quer ver mesmo. É o estuário, ele quer água limpa, quer praia limpa, bonita. Ele quer ver duna, ele quer passear de bug. Ele quer ver natureza, isso é que é o importante para o turista. Por isso que os nossos empreendedores, eles já começam a melhorar essa visão, porque antigamente era negócio de fazer hotel na praia, resort. É importante ter, mas tem que ter na área adequada, já que nós temos que obedecer toda uma legislação. Uma coisa importante, Renato, nós vamos proteger mais no Ceará do que se protege em nível nacional. Por exemplo, a duna, pelo Código Florestal, o que é área de preservação permanente é a duna vegetada. Essa nossa duna móvel, ela não está... Duna de areia. Duna de areia, ela não está sendo defendida pelo Código Florestal. Ela é móvel porque ela muda, né? Ela muda. E ela é muito frágil, ela tem que ser protegida. Então, nós estamos colocando na lei a duna móvel também como área de preservação permanente. Falésia. Não tem a proteção de falésia no Código Florestal. E as falésias precisam ser protegidas porque elas são lindas. Você vê ali no Morro Branco, Praia das Fontes, Ponta Grossa e Capuí, não é? Você tem falésias lindas. Não pode construir em cima de uma falésia. Se construiu no passado, ok. A legislação, a lei inclusive, traz o seguinte. O que foi licenciado no passado foi de acordo com a lei do passado. Nós não vamos desfazer aquilo que foi feito. É para o presente e, sobretudo, para o futuro. Mas, a partir de agora, mesmo as que estão construídas, tem que seguir alguns parágrafos. Exatamente. Tem uns condicionantes que elas devem seguir. Não pode aumentar aquela área, né? Porque a gente, realmente, a gente ainda tem um litoral razoavelmente preservado e a gente precisa manter essa preservação. Inclusive, essa vegetação, não é? Que nós temos no litoral, ela tem que ser mantida, ela tem que ser preservada, né? Está aí todo um debate que nós estamos tendo sobre a questão do desflorestamento, do desmatamento. Então, a gente tem que manter, realmente, essa vegetação, sobretudo de mangue, que é uma coisa riquíssima. Inclusive, o mangue, ele é um dos ambientes, um dos ecossistemas que mais captura carbono. Isso é muito importante, não é? Muito importante. Então, eu creio que a Assembleia dará uma grande contribuição, aprovando até o final deste ano, toda essa lei, todo esse mapeamento e os municípios... Claro que vai ter um debate aqui. Vai ter o debate. Os deputados podem apresentar emendas. É do processo legislativo. É, eu já estou preparado para vir para o debate, conversar com os colegas deputados. Isso é muito importante. A Assembleia sempre tem melhorado. Normalmente, quando a gente tem enviado um projeto para cá, sempre há emendas que têm aperfeiçoado o nosso projeto. Estou aqui com o secretário do Meio Ambiente do Ceará, Arthur Bruno, aqui no Questão de Ordem. Ô, Bruno, você falou aí, são quantos municípios que tem praia? São 20 municípios, né? Que tem litoral. Você pega lá. Vamos lá. E Capuí... Capuí lá no extremo com o Rio Grande do Norte. No extremo leste, na fronteira com o Rio Grande do Norte. Vamos lá. Você tem lá em Capuí, você tem Aracati, você tem Fortin, você tem Beberibe, você tem Cascavel. Aí, Cascavel, litoral, Aquirais. Aí você tem Eusebio e Pindoretama, que não estão no litoral, mas são muito próximos. Aí você vem Fortaleza, você vem Calcaia, São Gonçalo do Amarante, você tem Paraipaba, você tem Paracuru, depois Paraipaba, Trairi, Itapipoca, Amontada, Cruz, Acaraú, Jijoca de Arequicuacara, Barroquinha. E você tem Chaval, que é muito próximo do litoral. Então, ao todo, são 23 municípios. Camucinho. Perfeito. Camucinho, que é o antes Barroquinha. Paraipaba, onde fica Freixeiras? Trairi, Freixeiras e Mundau, que são duas praias famosas, ficam lá justamente no Trairi. Muito bem. O secretário Arthur Bruno aqui comigo. Secretário, esse zoneamento ecológico vai impactar os municípios. Então, as prefeituras, isso é bom para as prefeituras? As prefeituras abraçaram esse projeto? Porque é uma norma que talvez seja muito boa para as prefeituras, mas os prefeitos estão fechados com a ideia? Muito boa pergunta, viu, Renato? Porque nós tivemos a preocupação, desde o início do debate, de ouvir os municípios. Nós fizemos quatro rodadas de debate. Então, nós dividimos o litoral em quatro regiões. O litoral leste. Então, debatemos com o litoral leste. Área metropolitana, litoral oeste e litoral extremo oeste. Então, durante esses dois anos, nós conversamos com prefeitos, com secretários de meio ambiente, com empresários, com pescadores, com comunidades tradicionais, com a universidade, com os técnicos e professores da universidade, com ONGs, com ambientalistas. Então, todo mundo foi realmente procurado para a gente discutir. É verdade que, hoje, a gente está fortalecendo os municípios nas políticas ambientais. Porque, veja bem, a política ambiental no Brasil, Renato, é a obrigação das três esferas de governo. É da União, por isso tem o IBAMA e o ICMBio. É dos estados, nós temos a Secretaria Estadual e do Ambiente. Aqui, no caso, nós temos, além da secretaria, também nós temos a SEMASI, que é um órgão de operação. E nós temos as prefeituras, que também têm que ter órgãos ambientais. Então, a responsabilidade sobre política ambiental é das três esferas. Estou dizendo isso porque a gente tem procurado, por determinação do governador Camilo, fortalecer os municípios. O município pode fazer licenciamento ambiental, fiscalização, monitoramento, políticas ambientais. E, por isso, que todos esses documentos vão servir também para os municípios. Inclusive, esse mapeamento. Quando o município for fazer um licenciamento ambiental, ele já vai estar com todas essas informações, com toda essa legislação. E isso vai facilitar muito para o município, como também para o empreendedor. Porque, talvez, alguns municípios não tenham nem recurso para ter feito esse trabalho. Não tem, eles não têm essa documentação. E o Estado vai dispor, isso vai ser público. Nós vamos ter uma plataforma, que a gente chama de PED, plataforma estadual de dados espaciais. Todos os dados sobre o Ceará, sobre a sua geografia, sobre o aspecto físico, econômico, socioeconômico, tudo isso vai estar nessa plataforma. Temos trabalhado com o IPES, temos trabalhado com a Marinha, com a Secretaria de Patrimônio da União, com os órgãos federais, com o IBAMA. Então, foi uma grande articulação e agora isso vai facilitar muito os empreendimentos das mais diversas áreas, sobretudo para o turismo, além, como eu disse, de preservar aquelas áreas que precisam ser preservadas. A questão da pesca também está incluída. Está incluído. Como pescar, onde pescar, construção de espigões, etc., porque isso impacta. Nós estamos tendo um problema que parece que em Beberibe está tendo uma erosão e a água está invadindo as barracas de praia. Beberibe, Calcaia, sobretudo. Caraí e Parana quase não existem mais praias. O governo está celebrando um convênio com a Prefeitura de Calcaia para realizar um trabalho ali. Exatamente, construção de espigões, né? Espigões, para dar uma proteção. De proteção. Renato, até você já entrevistou aqui há alguns meses o nosso cientista-chefe, o senhor Marcelo Soares, e um programa maravilhoso. Eu diria que é um dos programas mais estratégicos do governador Camilo Santana. O cientista-chefe. Então, o cientista-chefe é essa equipe de técnicos, de pesquisadores, professores, que estão elaborando políticas públicas para o Estado, de acordo com as necessidades da sociedade. Inclusive, discutindo também com os empreendedores. Então, nós estamos fazendo agora um planejamento costeiro e marinho. Até o final do ano, nós vamos ter o Atlas Marinho. Então, todo esse mar, uma coisa importante, Ricardo, que pouca gente sabe. O território do Ceará é de 149 mil quilômetros quadrados, a parte terrestre. A parte marinha é de 249 mil. É 170% o tamanho do Ceará. Isso é Ceará também. Eu tenho chamado de Ceará Azul. É uma infinidade de espaços que nós temos que preservar, mas também podemos explorar economicamente. É a chamada economia do mar, isso é muito importante. Então, nós vamos estar lançando em dezembro, junto com a FIEC, é uma parceria, governo do Estado do Ceará, a FIEC, e a marinha tem participado disso também, Secretaria do Patrimônio da União. Nós vamos lançar o Atlas Marinho e vamos lançar o Atlas Costeiro. Todo esse estudo que você está dizendo aí, como é que está essa costa, se o mar está invadindo, a definição do que é a área de praia, isso é uma coisa complicada, tudo isso também vai estar definindo por esse planejamento costeiro e marinho. Inclusive, nesse planejamento, nós vamos também fazer um plano de contingência para as emergências no mar. Você lembra que nós passamos aqui com mais de um ano com aquele problema das manchas de óleo. E a gente tem que fazer uma articulação, você lembra, a gente fez aqui uma movimentação. Você descobriu o que foi que causou aquilo? Até hoje não, é a obrigação da Marinha e do Ibama, e até hoje não se descobriu. Mas o fato é assim, que na época a gente teve que fazer uma grande mobilização para enfrentar aquela situação das manchas de óleo, e agora a gente vai ter um plano, um plano, um observatório marinho e costeiro, com que entidades vão participar. Inclusive, nós vamos ter plano, plano para a questão de óleo, um problema de poluição no mar, um problema num porto, tudo isso a gente vai estar planejado para que na hora que, espero que nunca aconteça, mas se acontecer, o Estado já vai estar programado, o Estado vai estar planejado para enfrentar também essas emergências. Secretário do Meio Ambiente, Arthur Bruno, aqui comigo, do Questão de Óleo. Bom, o Bruno explicou o que é o zoneamento ecológico da zona posteira, que vai ser enviado um projeto aqui para a Assembleia até o final deste mês de novembro, porque esse zoneamento, Bruno, como você falou aí, ele faz parte de uma política nacional, que foi instituída através de uma lei federal de 1988, e que tem um decreto federal de 2004, que estabeleceu os parâmetros nacionais, então cada Estado preparou o seu zoneamento. Agora, o Ceará tinha, a produção está me informando aqui, tinha uma... Um plano estadual de gerenciamento costeiro. Ou a lei do gerenciamento costeiro. 2006. Exatamente. Essa lei, ela foi aprovada aqui na Assembleia em 2006, portanto já está com 15 anos, é uma lei que está defasada, evidentemente, porque muita coisa mudou. A idade da TV Assembleia é 15 anos. É, exatamente. E do programa, que é a questão de ordem. Pois é. É evidente que ela está defasada, porque muita coisa aconteceu depois disso. A lei do Código Florestal, por exemplo, é de 2012, já foi mais recente. Então, muita coisa foi mudada pela lei do Código Florestal. E a realidade muda. Então, inclusive, nessa lei, Renato, a gente prevê o seguinte. No mínimo, em cinco anos, e no máximo em dez, essa lei terá que ser revisada. Porque o litoral é dinâmico. Então, a lei está trazendo essa questão. Ela está trazendo já que ela precisa, veja bem, nós passamos 15 anos para fazer a revisão dessa lei. E está errado, porque o certo é você fazer com menos tempo. Então, nós estabelecemos, um dos artigos da lei, é que no mínimo em cinco e no máximo em dez, essa lei terá que ser revisada para a nova realidade. Então, a gente precisa estar atualizando a legislação de acordo com a realidade, o que for melhor para a sociedade. Tanto para os empreendedores, gerando emprego e renda, como também no aspecto de preservação, daquilo que precisa ser preservado. Muito bem. Bom, o governador deve enviar, então, o projeto ainda neste mês, daqui para o final deste mês. Essa é a ideia. A ideia é, porque as audiências públicas, conforme o Bruno falou, foram realizadas dia 20 de outubro, região metropolitana, compreendendo aí Fortaleza, Eusébia, Aquiraz, Calcaz, São Gonçalo, ali o peçém, não é? 21 de outubro, Aracati, Costa Leste, Pidoretama, Cascavel, Beberibe, Fortinha, Aracati e Icapuí. Dia 26, Camusim, o extremo oeste, Chaval, Barroquinha, Camusim, Gijó, Jericoacoara, Cruz, Acaraú, Itareme, Amontada. Dia 27, fechando, Tapipoca, Trairi, Paraipab e Paracuru, onde se discutiu com as comunidades e com as prefeituras. Exatamente, com a sociedade de maneira geral. Deu para fechar um consenso, Bruno? Nós ainda estamos fechando. Nós vamos ter uma série de reuniões ainda, até essa semana, né? Mas a gente quer, até o dia 14 de novembro, encerrar as consultas públicas. Inclusive, Renato, se você me permitir, aquele que quiser contribuir com esse debate, entre no site. Sema.ce.gov.br Nós estamos fazendo a consulta pública. Até o dia 14, você pode dar a sua sugestão. Ele tem um espaço lá para você fazer crítica, sugestão, dar a sua ideia. Nós estamos recolhendo sugestões da sociedade até o dia 14, que aí a gente finaliza a minuta, vai para a Procuradoria-Geral do Estado, depois para a Casa Civil e é enviado para a Assembleia Legislativa. Pronto, então até o dia 14, agora de novembro, a consulta pública lá no site da Secretaria do Meio Ambiente, para você poder opinar também sobre essa questão do zonamento ecológico. É um projeto que o governo, o governador, vai mandar aqui para a Assembleia para debate, aprovação dos deputados e virar uma política pública estadual. Estou aqui com o secretário Arthur Bruno. Ô Bruno, e essa COP26, qual a importância? O mundo... Eu vi, Bruno, eu vi um vídeo. Aqui na internet tem um bobagem, mas tem umas coisas interessantes. Eu vi um vídeo interessantíssimo, e a ONU está em uma sessão instalada, aí entra um dinossauro, tipo aquele do filme do Spielberg, aquele Velocirante. O tiranossauro, né? O tiranossauro. Aí ele entra e todo mundo, o dinossauro, e aí o dinossauro chega lá no microfone, tem um cidadão lá e ele fica assustado, o dinossauro chega bem perto, pede licença e assume lá e começa a falar. Aí dizendo, olha, de extinção eu entendo. O que vocês querem, vocês humanos? Vocês querem ser extintos? Aí começa, pá, vai todo mundo. Porque o que vocês estão fazendo com o planeta? Eu achei tão interessante. Muito interessante. E ele começa com a seguinte frase, de extinção eu entendo. Só que nós fomos extintos por meteoros, por um grande impacto, um cataclisma. Eles não causaram a extinção. A extinção dele foi gerada por um impacto de um grande meteoro que gerou toda uma mudança climática no mundo. Mas nós, seres humanos, vocês estão querendo chegar aonde com o que vocês estão fazendo? Impactante aquele... Impactante. Eu passei aquele vídeo para todos os meus contatos, todas as redes. Muito legal. Muito bacana. Realmente faz uma reflexão muito forte. Pois é isso, Renato. Eu acho que... O COP26, lá em Glasgow, o Ceará está lá com uma equipe. Tá. Tá, muito bem. O COP quer dizer Conferência das Partes da Convenção Quadro Mudanças Climáticas da ONU. O que é que é isso? Desde 1995, todo ano, tem uma conferência da ONU sobre mudanças climáticas. Isso foi uma definição, Renato, da Rio 92. Lembra? Da Eco 92 no Rio de Janeiro. Aquela grande conferência que aconteceu no Rio de Janeiro, se definiu que todos os anos teria que ter uma conferência para que os países discutissem qual é a situação do mundo naquele momento. As metas que são programadas, elas têm que ser revistas, se houver necessidade de revisão, em relação a mudanças climáticas. Ou seja, o que é que o mundo está fazendo? Primeiro, para mitigar, diminuir a emissão de gases de efeito estufa. Por exemplo, o dióxido de carbono, o monóxido de carbono, nós temos vários gases, óxido nitroso, nós temos vários gases que vão para a atmosfera. Você sabe que os raios solares, eles vêm, aquecem o planeta Terra, eles vêm com muita força e eles penetram no mar, penetram na Terra e eles voltam. Quando eles voltam, eles são, eles voltam mais lentamente, né? E essa camada de... Uma espécie de esponja, né? Uma espécie de esponja. Aí ela não consegue, o calor não consegue subir novamente, os raios solares. Isso é muito importante, isso garante a vida, né? É, garante a vida. O que garante a vida é isso. Agora, se houver em excesso esses gases na atmosfera, o mundo vai aquecer mais rapidamente, que é o que está acontecendo. Aquece os mares, as calotas polares. Tudo, tudo. Aí, o cálculo é feito da seguinte maneira. Em 1850, que era o início ali da Revolução Industrial, se estabeleceu, bom, dali em diante, o que é que a atmosfera tem aquecido? Então, a conclusão é que de 1850 até hoje, a atmosfera aqueceu-se em média 1,1 grau, ok? Bom, todos os prognósticos revelam que se o mundo aquecer acima de 2 graus até 2100, as consequências serão muito grandes. Só que os estudos hoje revelam que no caminho que a gente está indo, vai para 3, vai para 4 graus acima do que estava em 1850. Ora, com isso as geleiras vão derretendo. O mar vai subindo. Esse mar vai invadir algumas cidades. Algumas ilhas vão desaparecer. Algumas ilhas vão desaparecer. E isso vai trazer mudanças no clima em todo o mundo. Então, local que chove muito pode chover mais. Local, como é o nosso caso aqui do semiárido, que chove pouco e só chove 4 meses por ano em média, pode chover menos. Essa é a previsão. A desertificação vai aumentar, a falta de água no mundo vai aumentar e isso gerará problemas seriíssimos para a humanidade, sobretudo para os mais pobres. É verdade. Então, é isso que a gente chama de mudanças climáticas. É o aquecimento global que está gerando grandes mudanças climáticas. Então, a primeira questão é, vamos mitigar, vamos diminuir. Segundo, temos que criar uma situação de adaptação, de legislação que adapte a vida humana a essa nova situação. E terceiro, nós temos que estabelecer uma meta. A meta que está estabelecida é o seguinte. Nós queremos chegar em 2100 com 1,5 grau. Se pensou em 2 graus, depois se viu que era muito. E hoje a perspectiva é 1,5 grau. Para isso, o mundo vai ter que chegar em 2050 neutralizando totalmente o carbono. Ou seja, nós vamos ter que ter uma situação em que tudo que é produzido de carbono, isso possa ser neutralizado. Neutralizado pelo quê? Pela vegetação, pela substituição na questão energética. E os mais poluidores têm que diminuir, principalmente os Estados Unidos e China, que são os maiores poluidores. Exatamente. Anteriormente... Eles estão insensíveis. É um negócio complicado. É complicado porque, veja bem, o país que mais emite gás de efeito estufa, China. É a China. China é a fábrica do mundo hoje. A fábrica do mundo. E lá, a energia elétrica é, sobretudo, produzida em termoelétrica. E é o carvão, que é o mais poluidor. Os combustíveis fósseis emitem muito gás de efeito estufa, mas o pior é o carvão, que é o caso da China. Segundo lugar, Estados Unidos. E lá eles usam muito o petróleo. O petróleo. O xisto também. E eles vão ter que mudar. Terceiro lugar, a Índia, que está crescendo muito economicamente, já é acompanhando a China do grau. E lá também o mesmo problema, é o carvão, que gera a energia elétrica. É uma matriz completamente superada. Exatamente. A Rússia, o petróleo, é o carvão. E em quinto lugar vem o Brasil. Só que é um detalhe, o Brasil é interessante. O nosso problema aqui não é com a questão da energia, porque 83% da energia produzida no Brasil é energia limpa, é hidrelétrica. Água. Agora já temos 10% do Brasil de energia eólica. O Ceará, 50% de toda a produção de energia no Ceará já é eólica. Isso é um avanço enorme, é uma energia limpa. O nosso problema não é a energia, apesar da gente também ter que diminuir o uso dos combustíveis fósseis. Nós temos o problema do óleo diesel, da gasolina, o óleo industrial, etc. Temos que diminuir também. O nosso problema maior é o quê? Desmatamento e queimadas. Esse é o nosso grande problema. Então, o Brasil está apresentando metas, eu espero que sejam cumpridas. E em 2030, daqui a nove anos, nós vamos ter que reduzir em 50% a emissão de gás de efeito estufa. E em 2050, o governo agora assumiu, o governo federal assumiu o compromisso de zerar o efeito carbono, ou seja, você neutralizar o carbono. O pior, Renato, você fazer meta não é difícil, é fácil. O ruim é cumprir. E o que se observou é que no ano passado, em 2020, em vez do Brasil, o mundo diminuiu em 7% a emissão de gás de efeito estufa. Sobretudo por causa da pandemia. A pandemia fez a economia diminuir. Verdade. O mundo todo. O mundo todo. Aí o Brasil aumentou em 9,5% as emissões, mesmo com a economia tendo um crescimento baixo, ou até caindo. O PIB do ano passado caiu. O desmatamento do Brasil vem aumentando, as queimadas vêm aumentando. Então, o problema é o descrédito do governo federal junto aos organismos internacionais. Você viu a situação do presidente, foi até uma coisa degradante. Ninguém estava querendo conversar com o presidente, ninguém estava nem aí para o presidente. Por quê? Porque a ONU, os outros governantes, não acreditam naquilo que o governo brasileiro diz. O Brasil foi o maior líder ambiental nas últimas décadas e agora nós encontramos essa situação. Pois é, esse é que é o grande problema. O governo realmente vai ter que tomar ações concretas para cumprir as metas que estão sendo estabelecidas lá em Glasgow. Arthur Bruno, secretário do meio ambiente do governo aqui comigo, falando aí da COP26, que acontece até o próximo dia 12 agora, lá em Glasgow, na Escócia, no Reino Unido da Grã-Bretânia. Ô Bruno, eu gosto muito que você traz boas notícias. Essa desonamento é maravilhosa. Me diga uma coisa, como é que estamos nos nossos parques? Porque nós estamos já, aos poucos, a vida está voltando ao mal, graças a Deus, vacina. Eu vi uma notícia extraordinária semana passada, dada por aquele ministro Queiroga, né? Esse rapaz, eu acho que ele... Aquela substituição que entra no segundo tempo e que dá certo, né? Porque ele destravou a vacina e ele anunciou que a Fiocruz, junto com aquela fábrica astrazênica, vai fabricar aqui, na Fiocruz, no Brasil, para ser mais viva, mais 220 milhões de doses para 2022, já garantindo a possibilidade de ter um surto, etc., no Brasil. Eu acho isso realmente fantástico. Então, a gente tem que se preparar para 2022, evidentemente, com alguns cuidados, a vida voltará ao normal. Os decretos do governador já apontam isso. Isso, perfeito. E os nossos parques? Quando é que a gente volta a passear nos parques? Está tudo liberado? Ô, Renato, está sim. Eu fico muito feliz com a sua pergunta. Porque se você me perguntasse há cinco anos atrás, seis anos atrás, você ia dizer, poxa, mas cadê os parques em Fortaleza? Cadê os parques? Como estão os parques? Fico muito feliz porque hoje os parques, você vê o Parque do Cocó, em pelo menos três áreas, você pode ir lá, sobretudo no final de semana, está lotado. Ali no Anfiteatro, onde nós temos de Domingo Vivo o Parque, uma série de atividades. Piqueniques, ali é uma coisa linda, você vê as famílias fazendo piquenique, o avô com o neto brincando, jogando bola. Muito legal. Muito bacana. Aí, aqui no Adail Barreto, aqui pertinho da Assembleia, que o Adail Barreto hoje faz parte. Eu fui lá, conheci, muito bonito. Renato, eu digo para os meus amigos, não faz inveja a nenhuma grande cidade do mundo. Você pode ir para Paris, Londres, Nova York, São Paulo, que nós estamos no padrão das grandes cidades do mundo no Adail Barreto. Lindo, todo gramado, bem conservado, com parquinho, com quadra, campo de futebol, cachorroódromo, né? Tanto no Anfiteatro, como lá nós temos local para as pessoas hoje, passeio muito com seus pets. Lá na Aerolândia, ali na Raul Barbosa, nós fizemos toda uma reforma, criamos areninha. Nós vamos inaugurar até o final do ano, no Tancredo Neves, ali na BR-116, uma praça mais infância. Lá nós já temos areninha, três quadras. Nós temos quadra de vôleibol, um calçadão. Nós vamos inaugurar agora aqui no São João do Tauape, onde tinha aquela fábrica de óleo. Você passa lá, você vai ver uma obra, tem uma chaminézona grande. Eu vi. Ali vai ser muito bacana, pista de skate, areninha, local para caminhada, para corrida, quadra de vôlei. Então, vai ser muito bacana. E agora, eu vou lhe convidar posteriormente, até o final do ano, nós vamos reinaugurar o Parque Botânico, em Calcaia. Temos uma grande reforma com local para pessoas com adaptação, pessoas com deficiência vão poder caminhar lá, vai ter acessibilidade. Nós estamos, finalmente, nós conseguimos fazer lá um laboratório de germoplasma, então, de sementes, estudo de sementes. Um viveiro enorme lá, orquidário, meliponário. Então, está lindíssimo o Parque Colcaia. Calcaia fica onde? Ali no Calcaia, fica ali na confluência. Tem a 085, que é aquela estrada ali do litoral, e nós temos ali a 090, que é aquela que vai por Cumbuco. É na confluência. Onde tem lá uma cabine da polícia rodoviária, bem ali é o Parque Botânico. Tem 190 hectares de floresta. Nós fizemos uma grande reforma lá, está muito bonito. Então, hoje o Fortalecense, ele ou vai para a praia no final de semana, ou ele vai para o parque. Hoje tem alternativa efetiva de parque, não é? E vamos aumentar. E eu fico muito feliz porque as pessoas estão descobrindo. É um local muito bom para fazer piquenique, brincar, levar as crianças, não é? Levar lá. E sem falar que o Cocó hoje é totalmente... É, o Cocó hoje está todo regularizado, regulamentado. O Cocó, na verdade, ele atravessa Fortaleza. Ele começa ali na fronteira, com Maracanauco, em Taitinga. Ele acompanha 20 quilômetros do rio Cocó até a Foz, onde ali cá se peça com Sabiaguaba. E nós vamos inaugurar já no ano que vem, no primeiro semestre, o Centro de Gastronomia Tradicional da Sabiaguaba. Ali em frente àquela duna do Pôr do Sol, que é um lugar belíssimo, não é? Ali vai ter um Centro de Gastronomia Tradicional, todo adequado, todo adaptado, com saneamento básico. Os 17 barraqueiros que ali havia, havia barracas com um problema poluindo o rio e tal. Hoje não, eles vão assumir lá boxes com a comida. Nós faremos um trabalho aí com o Sebrae, com o Senac, para a gente fazer o melhor serviço possível. Então, serão uma das grandes atrações, eu não tenho a menor dúvida, de Fortaleza. Dentro do parque, você vai estar lá, esse Centro de Gastronomia Tradicional. Então, hoje, Fortalezense tem realmente, além da praia, alternativa de áreas verdes para ficar com a sua família no final de semana. Aliás, esse é um grande legado que o Camilo vai deixar. Ele que é do Ibama, ele é servidor do Ibama, é um homem do meio ambiente. E aproveitou, você pegou esse... Que bom, porque o legado que a tua gestão vai deixar junto com o governador vai ser uma coisa maravilhosa, como você disse aí. Fortaleza hoje tem essa opção dos parques. E quando o Bruno veio aqui, há uns programas atrás, que ele falou desse parque aqui perto da Assembleia, eu reconheci há muito tempo atrás. Eu fui realmente, é um negócio espetacular. Eu fui lá de Ibama, isso é que é Fortaleza. Tem um viveiro. Um viveiro. Você pode sair de lá com mudas. É um espetáculo. Eu digo, é você que está ouvindo aqui o programa, vá conferir, leve seu filho, vá passear, sua mãe, seu pai. É um negócio, é um... Tem cadeirante, tem acessibilidade. E você respira um pulmão maravilhoso. É. E o canto de pássaros, aquele verde lindo, é muito bom. E aqui em Fortaleza, quando a gente não sabe, vai lá para ver. E abre todo dia, 5h30 da manhã até as 9h da noite no Adail, 5h30 da manhã até as 10h da noite ali no Amfiteatro, na Padre Antônio Tomás. Inclusive com polícia ambiental, hein? Polícia ambiental. Então, nunca houve nenhum problema, nenhuma violência dentro daquelas áreas do Parque do Cocó. Legal. Arthur Bruno. O Bruno já foi deputado federal, 4 vezes deputado estadual. Eu me lembro dele aqui na Assembleia. Dá um show. Duas vezes foi vereador de Fortaleza. Tem saudade não, Bruno? Foi uma fase muito boa. Foi uma fase boa, né? Muito boa. Foram ali, foram 7 mandatos, 28 anos de parlamento. Muita construção. Muita construção. Tive essa experiência de estar na Câmara Municipal. Na sua época lá de vereador, uma turma boa. Uma turma boa. Era o bloco progressista, né? O bloco progressista. É, então era... Mas assim, encerrei essa fase da vida. Continuo dando aula, nunca vou parar. Enquanto eu tiver saúde, eu continuarei dando aula. E estou adorando estar no executivo, porque no executivo você consegue fazer, realizar mais. Então, eu... E você pegou um governador que gosta do meio ambiente. É um privilégio, né, Renato? O governador Camilo Santana é um ambientalista. Ele esteve agora em Glasgow, né? Esteve lá na abertura. O Ceará hoje é uma referência em política ambiental. E o governador, agrônomo, mestrado em meio ambiente, funcionário de carreira, concursado do IBAMA. É um privilégio, né? É um privilégio, né? De ser secretário de meio ambiente, o governador com este currículo. E está entregando um grande legado. Isso aqui é muito importante. Arthur Bruno, obrigado, Bruno. Mais uma vez, que ótimas notícias você traz sempre. É sempre bom conversar com o Bruno, porque ele traz ótimas notícias. Esse aqui é o Questão de Ordem. Valeu, Bruno. Eu que agradeço. Arthur Bruno, secretário do meio ambiente, hoje comigo aqui no programa. O Questão de Ordem fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá. O Questão de Ordem fica por aqui. E aí